Tá doido que eu vou fazer propaganda de você É pra nascer pessoas que trocam mais memes que nós E que a gente fica tendo crise de riso com os memes Se vocês conhecerem alguém, vocês falam pra gente, pra gente botar no grupo Isso é o que? A minha música nova Se você ainda não viu, não ouviu, não foi lá no YouTube U Pra assistir o meu clipe com o Pata de Pata Chaves Você está errado, tá bom? Vou contar pra vocês, é muito simples Vamos fazer o cálculo Seu amigo sai da barra para te encontrar Aí seu amigo sai da barra para te encontrar, pega um Uber Aí vai pagar meu estacionamento do aeroporto Aí a gente sai para jantar, eu falo, eu vou pagar o jantar Gente, o que é isso aqui? Eu vim assim, foi? Não! Amigo Eu tinha vergonha, eu tive vergonha de sentar com você aqui Júlio Eu olhei e falei, caralho, velho Que bag Perdi Perdi o que? A divulgação Mentira Foi verdade Bora fazer de novo? Passa protetor Porque tá calor Passa protetor Tia, a hora que isso Passa protetor Porque tá calor A merda é sábado, né? Sábado, disse Também eu volto para a dieta A gente queria muito fazer a divulgação A gente pode fazer a divulgação? Aceite, pelo amor Pode, moço Moço Me dê atenção Posso fazer a divulgação? Posso? Vai Um, dois, três e Passa protetor Porque tá calor Passa protetor Tia, a hora que ensinou Vai Faça protetor Desce, monaguinho Desce isso não, pô E você que não merece Você tá brigando comigo? Óbvio Por causa de uma barra de sorvete Claro, meu sorvete Será meu sorvete Você me inventou de colocar mais, velho Eu tô aqui agora cagando A parada No filme, não Você vai me lavar meu carro, velho Ai, ai, viu, velho Eu não falo nada não, viu, velho Eu tinha certeza que ele é Eu tinha certeza Ó, a cagada que ele falou Ficou com barro Não era a minha bola Misturou as duas Amigo, você vai me lavar meu carro Véi, me lavar meu carro, velho Pô, correr Tchau, velho 7 por 7 Yeah Turns me up to 11 Man, this must be heaven I never doubt 11 No, but second Yeah Over me I'm obsessing Hand on my feet Yeah You know life Can't let go Baby Starting days But right now